Só uma dica aí pros amigos que for fazer uma duplo rola igual essa vez Os amigos ficam perguntando sobre as medidas dessa máquina Inclusive esse dia postei um vídeo dela Falando que ela tá dando errado no desbaixo Uma das coisas era o rolamento Fui e troquei, coloquei esse rolamento aqui novo É dois rolamentos, um aqui na frente E o outro aqui atrás Aí conferi certinho e cheguei na conclusão seguinte Essa roda aqui, vocês podem estar vendo Cuidado, assim que você for adquirir uma roda dessa Ela tá soltando aqui a vulcanização que é feita no alumínio Principalmente essa de cá também É que aqui tá escura pra trás, dá pra ver Só que como eu tirei pra trocar o rolamento Eu vi que tá tendo uma brecha muito grande O alumínio e a borracha, entendeu? Então se os amigos for fazer uma duplo rola igual essa Fica atento, entendeu? Essa vulcanização aqui, querendo ou não Eu vou ter que comprar de novo Duas rodas de contato, entendeu? Aquela que é mais cara, que o alumínio vem até aqui em cima Essa aqui é mais em conta, né? Tudo que é mais em conta tem um porém, né? Ela me serviu bem, eu usei alguns meses essa máquina Agora começou a dar esse negócio aqui, ó Eu percebi cada dia que passa, tá aumentando mais essa brecha, ó Deixa eu tá focando aqui certinho pra vocês terem vendo, ó Então parece que foi tipo umas bicheiras aqui, querendo ou não Entendeu? Mas de fora isso, a máquina é muito boa, sabe? Com o que bem você tá fazendo, hein? Só as rodas aqui deixa a desejar, sabe? Por exemplo, amanhã eu vou postar um vídeo Eu tô terminando a faca, tô fazendo pra minha mulher Aí desenhei ontem à noite esse modelo aqui, ó Também, ó, tá fazendo Esse modelo aqui ainda vou recortar ainda hoje Tipo um facãozinho eu desenhei É bem simples, né? Isso aqui eu vou fazer pra mim mesmo, sabe? É bem simples esse estilo Deixa eu focar aqui certinho Ó Eu desenhei aquele tipo um facãozinho Aquele negócio bem simples Que é pra cortar madeira mesmo, sabe? Não Só que que eu vou aumentar um pouquinho o rebaixo e tal E é isso Mas é sobre o vídeo mesmo que eu gravei esses dias Sobre essa máquina aqui E a questão tava errada Aí os amigos falaram Tisseram esse braço Que quando o braço muda vai pra cá Fica diferente a posição das rodas Pode ser, mas Também, né? A gente não sabe Mas assim que eu montei essa máquina Tava certinha Ela tava desbastando perfeito, sabe? E depois começou a acontecer isso, né? Então ela tinha desbastado errado desde o começo Inclusive a Alguma empresa que fabrica essa máquina deles Também são assim, ó Entendeu? Né? E Outra coisa Os amigos perguntam Se a roda de 200mm dá certo Bom, tem amigo que já fez Que eu já vi E desbasta perfeitamente Eu criei comigo Na minha opinião Eu coloquei 250mm Que é o seguinte Na hora que eu ponho a faca aqui Eu consigo desbastar uma altura maior Eu consigo aqui Com essa dupla roda Desbastar 3cm de altura Ou desbastinho, entendeu? Aí na minha opinião Um pouquinho melhor também Sabe? Mas de resto É só isso aqui, ó Tem que tomar cuidado Na hora que eu for adquirir uma roda dessa Aí no Mercado Livre Qualquer lugar Pergunta do certinho Vem falar Não tem deslocado Essa roda tá certinha Essa mesma roda eu comprei Né? Não podia vir Veio uma mais larga que a outra Tá dando praticamente aqui, ó Meio que sentindo diferença Tá um dente aqui atrás, ó Esse aí tem que ter um filho certinho Já combinar Antes de fazer o pagamento Beleza? Mas é isso, meus amigos Vou dar um trapo aqui Vou cortar aquela faca Que tem mais 4 pra recortar Já vou recortar ainda hoje E vou desbastar ela Sabe? E fica todos com Deus Beleza? E fica todos com Deus